Ele estava bêbado mesmo, no racha, e na hora que passou a lombada, ele já entrou. O relato é desta testemunha. Ela viu quando os dois veículos passaram em alta velocidade pela avenida Carvalho Pinto, em Agudos. Foi uma fatalidade desse cara estar bêbado e fazendo... É moleque, né? Correndo do jeito que estava, porque ali onde tem perímetro urbano, não pode correr desse jeito, apesar de ser uma avenida. O carro ficou com a frente destruída. O condutor, Edilson de Almeida Marinho, 38 anos, está preso. O casal atingido foi socorrido após o acidente. Rodrigo da Silva Araújo, 34 anos, não resistiu. Priscila Gonçalves Araújo, 28 anos, segue internada. O estado dela é grave. O motorista vinha em alta velocidade por essa avenida, provavelmente disputando um racha. Quando chegou aqui nesse redutor de velocidade, perdeu o controle, subiu na calçada e atropelou o casal. As marcas ainda estão aqui pelo chão. O veículo invadiu essa parte de terra, foi levando tudo pela frente, até algumas peças ainda se encontram ali no local. Rodrigo e Priscila vinham no sentido contrário. Eles estavam fazendo uma caminhada. O impacto foi tão forte que os dois foram arremessados metros à frente. De acordo com o boletim de ocorrência, Edilson, condutor do veículo, apresentava sinais de embriaguez. Andava com dificuldade, tinha a fala alterada e os olhos avermelhados. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. A razão pela qual ele foi autuado em flagrante, está preso, aguardando decisão judicial. E agora a polícia civil trabalha, como já dissemos, para identificar esse provável sujeito que estaria disputando racha com ele no momento dos fatos. Apesar do relato da testemunha, a polícia busca outros elementos que confirmem que Edilson realmente estava disputando um racha. A polícia civil, através do seu delegado, já representou para que seja decretada a prisão preventiva desse sujeito e aguardamos que o seja, para que ele seja retirado de circulação, porque já demonstrou não ser um sujeito com comportamento adequado. Após ver os carros em alta velocidade, Dona Maria viu a movimentação de guardas municipais no local. Ela chegou a tempo de ver moradores tentando ajudar o casal. Eu desci até lá onde eles estavam, menos de 300 metros de onde a gente estava. Aí chega lá, o rapaz que prestou o primeiro atendimento, estava sem saber, estava mesmo em choque, porque ele que tirou o rapaz da cerca, tentou fazer a massagem, mas ele já estava morto. A avenida Carvalho Pinto é bastante usada por moradores de agudos para fazer caminhadas, principalmente no final de tarde. Local de movimento intenso de veículos, dessa vez, infelizmente, foi palco do triste acidente. Deixaram um filinho, ele deixou um filinho pequeno. Revolta, né? É revolta, é revoltante.